Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha que mudinha, show de bola. Essa é a Paulistinha de Metro e hoje vamos fazer mudas de Americana, gente. É isso mesmo, se você ficou curioso, quer saber como faz muda de samambaia? Quer saber como faz essas mudinhas maravilhosas assim? Fica nesse vídeo, hein? Então, gente, hoje vou fazer uma muda dessa planta aqui, gente. Essa samambaia americana. E aí, vou fazer uma mudinha dela. Fica aí, acompanha a gente. É fácil, rápido, gente. Maneira bem fácil você fazer uma mudinha, viu? Vamos logo já para os preparos. Gente, o vaso eu vou usar esse. Lembramos que fique muito ligeiro na vazão de água, gente, ó. O vaso para a samambaia tem que ter uma vazão boa. Colocou água e ela já desceu, viu? O que é que eu uso embaixo? Eu uso esse material que é o muslo, gente. Então a gente coloca um pouquinho. Mas, Daniel, por que tu usa ele? Ele é muito bom. Protege a terra para não descer. E sem contar que vai fazer uma drenagem bacana, viu? Então, eu passei a usar esse material já tem um tempo. Estou gostando. Eu recomendo, ó. Faz a drenagem com ele. Nosso amigo cachorro ali está brabo hoje. Vamos usar o nosso substrato da Vita Mais, gente. Muita gente está perguntando, Daniel, por que você não vende? Por enquanto, gente, a gente está só vendendo aqui na presença. Futuramente, temos projeto para isso, viu? Vamos usar esse material aqui. Aqui tem um dos minhoca, casca de pino, casca de arroz. Gente, vitamina completa tem nele aqui. Então, já vamos colocar um pouquinho aqui. Está preparado o nosso vaso. Olha aqui. E aí, vamos fazer a muda da samambaia. Vamos tirar, gente, essa parte do ganchinho aqui. Tirar aqui é rapidez. Hoje, feriado de São Paulo. Parabéns para a capital São Paulo. Gente, se eu não me engano, acho que é 500 anos, viu? Quem souber aí direito, deixa aí nos comentários. A produção falou que não é não, mas... Eu vou apostando que é. Deixa aí, gente, nos comentários. Vai correndo aí e falar aí quantos anos São Paulo está fazendo, viu? Sim, aqui vamos... Vamos para a samambaia, gente. Vamos passar a dica aqui, senão não vai, né? Vamos soltar ela aqui do vaso, ó. Dá uma mexidinha e aí você tira, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, gente, tirou. Lembramos que essa é uma americana, tá certo? Aqui a gente vai preparar qual a mudinha dessa a gente vai tirar, ó. Tem várias mudinhas. Ó, vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Então, a gente vai usar uma faquinha. Lembramos que a gente lava a faquinha primeiro. Vou cortar ela aqui, gente. A gente corta ela como se fosse um bolo, viu? Vamos cortar ela aqui. Ó, vamos tirar mais uma. Vou fazer uma muda aqui bem generosa, como se diz a história. Ó, tirei mais uma. Tá vendo que é igual um bolo? Daniel, mostra aí o que é que tá cortando, cara. Eu tô cortando, gente, aqui na mesa. Porque pra se... Ó, tô tirando aqui as mudinhas, viu? Já espera mais um pouquinho aí você que tá aí acompanhando a gente. E a gente já finaliza aqui com você, viu? Mais outra mudinha aqui, ó. Ó, gente, ó. Daniel, não vai prejudicar a tua samambaia, não. Muito pelo contrário, viu? Ajuda bastante. Ó. Coloquei três mudinhas, um em cada lado. Gente, nunca coloque só uma, viu? A samambaia, no geral, ela fica várias mudinhas. Então, é importante você colocar três a quatro mudinhas nesse vaso. Daniel, porque tu já não faz um vaso grande, gente? É importante fazer primeiro o pequeno, pra ela se adaptar. Depois a gente põe pro maior, viu? E a gente vai completar com o nosso substrato. Completou. Já vamos correndo molhar ela. Ó. Tá completinho, tá feito a nossa muda. Olha que maravilha ficou. Pouco tempo ela tá grandona, viu? Essa daqui, que a gente tirou, olha como ficou. Tiremos três partezinhas. Mas, Daniel, como tu falou, não prejudica. Não, muito pelo contrário, gente. Sabe por quê? Vamos retornar ela pro vaso de novo. Ó. Não mudou nada, gente. Ficou do mesmo jeito. Tá vendo? Por que é bom fazer muda de samambaia? Porque aqui a gente vai completar o canto que a gente tirou a terra, ó. Aí ela vai ficar com bastante substrato agora, com vitamina. A gente vai completar aqui. Os demais saquinhos aqui, ele vai todo nessa parte que a gente tirou. Já mandando um abraço aí pra galera aí que não tem canal. Bastante gente. Lembramos, gente, que... Deixa a cidade onde você tá mandando as mensagens pra gente. Que ajuda a gente bastante também. Vamos planejar aí. Pra gente tá mandando toda vez aqui. Fazer o vídeo mandar. Abraço pra você e pra sua cidade, viu? Olha aqui. Completou o espaço que foi tirado. Tá vendo? Não deu nem pra perceber, gente. E aí? Fizemos... Uma mudinha, gente. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra nós, viu? Abraço! Gostou do vídeo?